Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria falar com vocês aqui que sim, até que enfim, nós teremos a versão remasterizada do jogo Need for Speed Hot Pursuit, cara. Cara, eu tô assim abismado com essa notícia, eu tô muito, mas muito feliz, galera. E até que enfim, a EA resolveu trazer esse que é um dos melhores jogos aí, nessa versão remasterizada, cara. Eu tô muito, mas muito feliz mesmo. A gente vai ler a matéria, a gente vai reagir aqui ao trailer também, e a gente vai se falar um pouquinho, beleza? Então, antes da gente começar, queria que já pudesse deixar um gostei, compartilhar, falar pros amigos, inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato, e vocês vão me ajudar demais. Além disso também, tem o nosso Instagram, segue a gente por lá também, lembrando que lá é uma extensão do nosso canal, beleza? De tudo isso aqui, vamos dar uma conferida aqui na notícia, e também ver o trailer, cara, beleza? Então, partiu pra notícia. Como vocês podem ver, tô aqui no site aqui da Aerogame de novo, eu sempre utilizo esse site aqui como notícia, pra mim é muito bom. E Need for Speed Hot Pursuit Remastering foi anunciado para 6 de novembro. Sim, já tá logo aí, menos, né? Ou exatamente a 30 dias, a gente tem aqui a 30 dias, e terá uma versão de Nintendo Switch chegando no dia 13 de novembro. Sim, a EA até que enfim vai lançar o seu primeiro Need for Speed no Nintendo Switch, cara. E quem diria, é logo a versão que pra mim é a preferida de todas, é a melhor de todas, que é a versão do Hot Pursuit. Muito bom ver também que o Nintendo Switch vai ter essa versão. E aí, a EA anunciou finalmente Need for Speed Hot Pursuit Remastering. Depois de meses envolto, né, de rumores, temos agora o trailer e informações oficiais sobre o Need for Speed Hot Pursuit Remastering, que chegará no dia 6 de novembro no PlayStation 4, Xbox One e PC, enquanto a versão de Nintendo Switch chegará apenas no dia 13. Cara, tá excelente. Dez anos após, a Criterion Games tem entregue um dos mais reclamados jogos da série, e num ano em que não terá, né, a gente não vai ter um novo jogo aí da série, a gente tá tendo aí, né, preparado pela Criterion aí, esse novo Need for Speed aí, né, da nova geração que ela tá fazendo. A gente ainda não sabe como é que vai ser o nome desse Need for Speed da nova geração, mas a gente tá tendo a oportunidade também de ter esse ano aí, um jogo aí remasterizado, que no caso vai ser, né, a oportunidade de jogar, né, e revisitar e reviver o Hot Pursuit aqui nessa versão remasterizadas, né. E aqui tá falando que as estradas, né, tão falando aqui as estradas de... Eu não sei como é que pronunciei esse nome aqui, estão novamente prontas para receber os apaixonados pela velocidade, e o Remastering promete relembrar o porquê da emoção de perseguição ou fuga que deixou, né, tantos jogadores aí maravilhados, né. Need for Speed Hot Pursuit remasterizado possui, né, inclui os principais DLCs, então todos os DLCs que a gente teve lá, lançado para o original a gente vai ter, né, então tá aqui falando aqui, né, sobre alguns packs aqui de carros, né, o Super Sport Pack, Lamborghini aqui, o Porsche, e tem várias outras coisas aqui, muito bom que a gente vai ter isso aqui, né, a gente vai ter todas as DLCs já lançadas, e ela também revelou, né, a EA também revelou que Need for Speed Hot Pursuit remasterizado correrá, né, a 1080p a 30 frames por segundo, ou seja, a 30 fps por segundo, né, no modo dock do Nintendo Switch, e passando aqui para 1720 a 30 frames por segundo, a 30 fps por segundo, se a gente for jogar aqui na versão portátil, né, no modo portátil. Lembrando que a versão de Playstation 3 e Xbox 360 é essa versão aqui, 720p, e se a gente jogar no modo dock, a gente vai ter uma resolução Full HD, cara, no Nintendo Switch. O Nintendo Switch vai ter uma versão Full HD, cara, mas só de jogar isso aqui no modo portátil, igual é no Playstation 3, e também no Xbox One, cara, vai ser excelente, lembrando que o Nintendo Switch tem uma tela menor, então, com certeza, vai ficar bem mais bonito aqui no próprio Playstation 3 e Xbox One, né. E aí, se a gente quiser ainda ter uma versão melhorada, a gente pode optar pela versão de PC do Xbox One X e da versão do Playstation 4 Pro, aonde será possível, né, jogar a 4K 30 fps e ter o modo também a 1080p a 60 fps. Eu queria muito ver, cara, 1080p a 60 fps, seria muito, mas muito bom. E no Playstation 4 base e no Xbox One base, e também no próprio Nintendo Switch, vai ser, né, no modo dock, vai ser rodado aqui no 1080p a 30 fps. Então, a mesma resolução do Nintendo Switch será a versão do Playstation 4 e do Xbox base, então, tá excelente. E sobre as melhorias, foram anunciadas, né, melhorias nas texturas, muito bom, mais partículas, então a gente vai ter mais coisas no ar também, né, esse AA barra SSAO, que eu não sei como é que chama, melhorado, o reflexo com maior resolução e o IU aqui com maior resolução, cara. O interessante é que aqui a gente pode ver o trailer, que tem essa faixa aqui, né, da pista, e eu já tinha falado com vocês que parecia muito a versão, né, remetia muito aí o Need for Speed aí, Hot Post Switch Remastered. Com certeza eu vou pegar a versão de Playstation 4, mídia física, deixar lacrada, e também vou jogar a versão de Nintendo Switch com certeza, né. Vou trazer, inclusive, aqui para o canal, que a versão de Nintendo Switch podem ficar despreocupados, beleza? Então, galera, já que a gente leu a notícia, então, dia 6 de novembro para PC, Xbox One e Playstation 4, e no dia 13 de novembro a gente vai ter a versão de Nintendo Switch, uma delícia, até que, enfim, a gente vai ter o Need for Speed lançado para o Nintendo Switch. Então, chega de falar, vamos reagir ao trailer aqui, vamos ver como é que está esse trailer, a gente vai conferindo, a gente vai parando aqui, a gente vai trocando uma ideia. Eu vou tentar não parar muito para não cortar, mas a gente vai falando algumas coisas aí, beleza? Então, eu vou colocar aqui, estou rodando ele a 4K, tá? Então, aqui está a 4K, vocês podem ver a qualidade aqui, 4K. Vou deixar aí, modo tela cheia aqui, ligar o som, vou deixar mais ou menos aqui assim, e vamos curtir junto aqui. Repare aqui. Infelizmente, não tem tradução. 510. E ele está pensando na corrida que ele perdeu. Está vendo? Tudo falando 510, 510, que é a melhor velocidade que ele conseguiu. Olha lá, atrás lá, né? Uma melhoria visual. Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Então, está falando aqui, ó, melhorias visuais, deve ser isso que está escrito. Aqui o ônibus passando atrás, bem interessante. 510, acordou. Olha o tempo dele, 510. Muito legal, cara. Olha isso, velho. Crossplay multiplataforma. Galera, cara, olha isso aí, velho. A gente não tinha, olha lá, crossplay, né? Multiplay, na verdade, crossplataforma Multiplay, ou seja, Multiplay, né, em todas as plataformas. Olha isso aqui. E aqui o cara está como se fosse no Instagram, né? Como se fosse um Instagram. Olha isso aí. Cara, é muito legal, velho. Olha lá, tudo ele fala 510, velho. Que é o tempo que o rival dele conseguiu, né? Olha lá. Ele está invocado, que ele perdeu. Eu preciso fixar isso. Tem que ter um lugar. Olha ali, incluído todas as DLCs. Se você vira, eu não vou parar ali, mas ele está falando que está incluído todas as DLCs. Olha que legal aqui, galera. Volta aqui. Olha que massa aqui. Né? Então, a gente já tem uma noção de como é que vai ser a capinha do jogo também. Essa aqui é a versão de PC. Vocês estão vendo aqui, né? Bem interessante isso aí. Olha aí. 510 chamando ele para o Racha. Está vendo? Cara, é muito legal, velho. É um dos melhores jogos, velho, que eu já joguei na minha vida de Need for Speed, cara. É muito bom. É muito bom, cara. Olha isso aí. E a trilha sonora é excelente, cara. É excelente. Muito massa. O cara está usando um controle de Xbox ali. Porque está jogando PC, né? Pelo jeito. Cara, é muito bom. Caraca, velho. Cara, eu estou muito... Olha isso aí, velho. 5.9. Olha que legal, velho. Cara, muito bom, cara. Muito, mas muito bom mesmo, galera. Eu achei, sim, muito, mas muito legal. Vamos ver algumas coisinhas aqui que a gente não conseguiu ver. Olha que interessante aqui, cara. Olha o tanto de... A gente não tinha visto isso. Olha que interessante. Olha aqui o tanto aqui. Isso aqui deve ser Nintendo DS, Game Boy. Olha que interessante. E também remete por quê? A gente vai ter para a Nintendo. Então, faz sentido de ter aqui os consoles da Nintendo, né? Muito bom, cara. Muito bom. Vamos ver se esse cara... Esse cara aqui está aparecendo, sim, o cara que ele... Que ele perdeu para ele, né? Tanto que ele paga ali e tal. Cara, então é muito interessante aí. Ele chama ele para o Rasha. Vocês podem ver aí que ele está chamando, né? Aqui eu não sei o que significa isso aqui. Basicamente é Te Vejo na Estrada 5 e 10. Basicamente é isso que o cara quis dizer. O cara deixou escrito aí. E aí chama ele para o Rasha. Muito, mas muito interessante. Então, galera, sim. Nós teremos aí, né? Essa versão remasterizada aí já para o dia 6, para o PlayStation 4, Xbox One e PC. E no dia 13 aí, para o Nintendo Switch. Cara, com certeza eu vou trazer para a gente aqui para a gente conferir, a gente comentar e jogar um pouquinho dele aí que eu estou bem ansioso, beleza? Então é isso aí. Basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou deixar o trailer de fundo aí. E basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Um dos melhores jogos, pelo menos na minha opinião, vai ter essa versão remasterizada e também para o Nintendo Switch, coisa que eu estou muito feliz, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Em breve a gente se vê aí nesse vídeo de Need for Speed Host por Switch. Host por Switch Remaster, beleza? Então é isso aí. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. E eu fui!